E Saikon, sua pegada mais leve, apresenta O que é chucrute e quais são os seus benefícios? O chucrute é um prato fermentado probiótico que contém apenas repolho e sal. Ele é muito benéfico para a saúde e pode ser feito em casa. Apesar de ser associado à cultura alemã, alguns estudos afirmam que o consumo de repolho fermentado começou na China, há mais de 2.000 anos. Naquela época, a fermentação era um dos métodos usados para evitar que os alimentos estragassem rapidamente. Benefícios O processo de fermentação do chucrute é o que o diferencia do repolho cru ou cozido, pois o transforma em um alimento probiótico. Tudo isso se deve à ação dos micro-organismos. Embora as pessoas frequentemente pensam em bactérias como germes prejudiciais, muitos micro-organismos são essenciais para o bom funcionamento do organismo. Os probióticos, como são chamados esses micro-organismos benéficos, ajudam a digerir os alimentos, destruir micro-organismos causadores de doenças e produzir vitaminas. Os micro-organismos naturalmente presentes no repolho começam o processo de fermentação, digerindo os açúcares naturais e convertendo-os em dióxido de carbono e ácidos orgânicos. Isso torna o repolho, já no formato de chucrute, mais digerível pelo organismo humano, alimentando a capacidade do intestino de absorver as vitaminas e minerais. O intestino é composto por mais de 100 trilhões de micro-organismos, o que representa cerca de 10 vezes o número total de células do corpo inteiro. Os probióticos presentes no chucrute atuam na linha de defesa contra toxinas e bactérias nocivas, melhorando a digestão e a saúde em geral. Isso melhora o equilíbrio bacteriano do intestino em contexto de perturbações associadas ao consumo de antibióticos, podendo inclusive reduzir ou prevenir a diarreia provocada por esses medicamentos. Os alimentos probióticos ainda ajudam a reduzir gases intestinais, inchaço, constipação e os sintomas da doença de Crohn e da colite ulcerativa. Entretanto, as diferentes cepas probióticas fornecem vantagens distintas. Assim, consumir uma ampla variedade de cepas aumenta a gama de benefícios à saúde. Sobre este aspecto, o chucrute é vantajoso. Alguns estudos afirmam que uma porção de chucrute pode fornecer até 28 cepas bacterianas distintas. Como a maioria dos outros alimentos experimentados, o chucrute também contém uma variedade de enzimas que ajudam a decompor os nutrientes em moléculas menores e mais facilmente digeríveis. Cerca de 70% das células do sistema imunológico vivem no intestino. Isso significa que manter a saúde do intestino em dia é um pré-requisito para ficar longe de doenças, prevenir o crescimento de bactérias prejudiciais e aumentar a produção de anticorpos naturais. Além disso, o consumo regular de alimentos ricos em probióticos, como o chucrute, pode reduzir o risco de infecções como resfriados e infecções no trato urinário. Estudos têm sugerido que o consumo regular de alimentos ricos em probióticos pode ajudar na recuperação mais rápida e reduzir em 33% a necessidade de precisar de antibióticos. Além de ser uma rica fonte de probióticos, o chucrute possui vitamina C e ferro, duas substâncias que contribuem para a manutenção do sistema imunológico. Consumir chucrute com regularidade ainda pode ajudar a evitar o ganho de peso. Isso porque, assim como a maioria dos vegetais, o repolho é rico em fibras e pobre em calorias. Dessa forma, o organismo fica saciado com a ingestão de poucas calorias. Estudos apontam que os probióticos contribuem para a criação de uma biota intestinal saudável, ajudam a reduzir o estresse, melhoram a memória e os sintomas de ansiedade, depressão, autismo e até transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido também pela sigla TOF. O processo de fermentação do repolho também pode criar compostos específicos que ajudam a destruir as células pré-cancerosas. Acredita-se que certos carcinógenos se tornam cancerígenos depois de terem sido ativados por enzimas específicas. Dois estudos mostraram que o suco de repolho e chucrute pode ajudar a prevenir o desenvolvimento do câncer, reduzindo a produção dessas enzimas ativadoras de carcinógenos. Em outro estudo, pesquisadores observaram que as mulheres que comiam repolho e chucrute desde a adolescência até a idade adulta tinham risco reduzido de câncer de mama. Aquelas que consumiam mais de 3 porções por semana tinham um risco 72% menor de câncer de mama do que aquelas que comiam menos de 1,5 porções por semana. Um outro estudo realizado com homens mostrou que o repolho tem efeitos semelhantes sobre o risco de câncer de próstata. Os probióticos e fibras do chucrute também ajudam a reduzir os níveis de colesterol. Além disso, o chucrute é uma das fontes vegetais raras de menaquinona, mais comumente conhecido como vitamina K2. Acredita-se que a vitamina K2 ajuda a reduzir as doenças cardíacas, evitando que os depósitos de cálcio se acumulem nas artérias. Em um estudo, a ingestão regular de alimentos ricos em vitamina K2 foi associada a um risco 57% menor de morte causada por doença cardíaca durante o período de estudo de 7 a 10 anos. Onde encontrar chucrute? O chucrute é muito simples de fazer. No site do portal eCycle, você pode conferir uma receita de chucrute prática. Se você optar por comprar chucrute pronto, é muito provável que não aproveite seus benefícios, pois as versões industrializadas costumam ser pasteurizadas. O processo de pasteurização mata os probióticos. Variedades refrigeradas são menos propensas a serem pasteurizadas, mas verifique o rótulo para ter certeza. Evite também aqueles que contêm conservantes, o que pode diminuir a contagem de probióticos. Evite açúcares adicionados. O chucrute só deve conter dois ingredientes básicos, repolho e sal. Algumas variedades também podem adicionar vegetais extras, mas evite aqueles que adicionam açúcar ou qualquer outro ingrediente à mistura. Para ter certeza de obter todos os benefícios do chucrute, tente fazer você mesmo. Também é importante ficar atento a mauscheiros e bolouros para evitar a intoxicação alimentar. Se o seu chucrute apresentar algum desses aspectos, evite consumi-lo. Quer saber mais? Acesse a matéria completa no cartão ou na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Então curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí